É aqui a Barroquinha, porque esse nome fui eu que inventei para salvar, porque antes aqui era chamado de bosta seca, era um campo de futebol, uma área de aproximadamente um are, onde tem cerca de 30 casas. Então aqui vinham jogar bola, os convidados diziam que não vinham porque tinha muita Maria Mola e o pessoal faziam suas necessidades fisiológicas por aqui mesmo, dentro do mato, ao redor do campo. E um dizia, não vou lá não, que cagaram lá, né? Aí o outro dizia, não, rapaz, vamos que já está seca, já está seca. Aí ficaram chamando aqui de bosta seca. Eu cheguei a resgatar o nome para Barroquinha, porque era como aqui era chamado antes, quando as mulheres lavavam roupas nos buracos deixados pelas escavações dos tiradores de barro para fazerem paredes de taip. Aqui só era mata, tem aqui o minadouro, aqui tem o minadouro que hoje é prejudicado, não tem mais nascente o suficiente, não é mais uma coisa perene, é só quando chove que ele apresenta. Ele tem um pouco de vegetação ainda, mas aqui na cabeceira maior foi tudo tomado por um conjunto, um jardim cidade, porque a fazenda de Santa Luz se desfez dessa parte da mata, e essa mata, rapaz, chegou a habitar até bem poucos dias atrás aí, tinha onça, tinha viado, tinha vinhambu, toda sorte de coisa da fauna, tinha por aqui. Hoje não tem mais, foi devastado, acabou essa cabeceira do viado, é pifanha, acabou. Nós não podemos mais contar com esse minadouro, porque tudo está prejudicado na cabeceira. É preciso que entendamos o seguinte, quando o João de Paiva aqui escolheu para morar, foi por causa da nascente de água, do rio Surubim, porque sem água ninguém sobrevive. Aí hoje toda essa água é prejudicada e nós não podemos depender só do subsolo, não é? Porque os lençóis também são limitados. E assim por diante. Eu sou de 1952, eu vim para cá assim que eu nasci, sob tutela da família de Antônio Alves de Oliveira, casado com Raimunda Cardoso, e que morou num sítio que hoje é na rua João Simeão, aqui já para o bairro Boca de Barro. Aqui só era mata, eu ia catar lenha com a minha mãe, por toda essa serrania aqui da Fazenda Santa Luz, que no tempo não tinha cerca nenhuma, era tudo uma mata só. Inclusive eu retornei agora para alto, minha última vinda para cá, eu retornei, porque eu passei fora, né? Um tempo, eu morei 15 anos em Teresina, onde eu nasci. E aí eu retornei para cá, encontrei tudo totalmente diferente, não encontrei mais aquela mata onde a gente podia andar a cavalo, naquelas veredas. Mas hoje a gente pouco tem disso aqui, porque a população aumentou. Eu era criança, eu vinha com a minha mãe, dali, da Boca de Barro, para isso, acertou aqui, porque era onde as mulheres lavavam roupa. Aí tinha o minadouro e aquela buraqueira nas margens do riacho que começava a ser feito, né? Ali o pessoal tirava barro para fazer parede, essas coisas ficavam os buracos. E as mulheres utilizavam aquilo dali para lavar roupa. E o lugar era chamado por isso de barroquinha. Aí só quando eu cheguei depois, não achei mais esse nome. Achei que foi o nome bosta seca no campo de futebol. Mas desde criança, eu tenho umas recordações de quando eu era criança por aqui, tudo era mata, aqui não tinha habitação. Só ia até a nossa casa lá e aqui na ponta da rua, a casa de Marciana, que foi uma tiradeira de azeite, famosa aqui no município. Toda a rua, porque a rua João de Paiva, que na época ainda não era chamada de avenida, terminava ali. Aqui começa a rodovia, a PI. Onde começa a PI, que é a estrada que vai para o Benetim, a PI 221. A rodovia foi, quando o Napoleão asfaltou, ele trouxe até na ponta da rua. A rua vinha até aqui, na esquina do Pedrinho. Onde hoje é a metalúrgica, o Pedrinho. Ali, ali terminava a rua. Por isso que chamava-se de Ponta da Rua. Foi outro nome que eu resgatei, que as pessoas não sabiam, e hoje a chamam de novo. Rua, rua, rua.